Série A garantido, então a ideia foi agradecer quem contribuiu para que a Chapecoense chegasse onde chegou. Cinco treinadores foram homenageados pela direção e pela torcida. Hoje a Chapecoense se consolida no cenário nacional. Mas dentro de campo o time não conseguiu homenagear os ex-treinadores. Bruno Henrique pediu pênalti nesse lance, o árbitro não deu. Três minutos depois o atacante do West pediu outro pênalti e aí Flávio Rodrigues de Souza marcou. Erick fez 1x0 para o Goiás. Foi para a bola, Erick chutou direto! Mais uma bola parada, mas agora era falta fora da área. Fred, o zagueiro artilheiro, cobrou com perfeição e fez 2x0. Pode ser também. Foi o zagueiro, foi para a bola, cobrou direto! Deu para perceber essa diferença. Pouco mais de 30 segundos, Túlio de Melo, de cabeça, descontou. Gol! Mas o Goiás estava vivo no jogo e na Série A. Aos 32 minutos, mais uma falta. Mais uma vez Fred na bola e o sexto gol dele no campeonato. No canto! Gol! Isso a gente trabalha durante a semana para chegar no jogo, no dia do jogo, recolher. Então, estou feliz. No primeiro tempo foi muito ruim na nossa equipe, muito ruim. No segundo tempo começamos até bem imprimindo o ritmo que a gente queria, mas depois a qualidade individual do Fred batendo faltas e equilibrou o jogo. Nós tivemos alguns comportamentos hoje que eu não concordo com eles e até por isso que no intervalo, no segundo tempo. Eles foram as estrelas do domingo na Arena Condá. Edgar, Joel, Agenor, Mauro e Gilmar. Pessoas que conduziram as equipes ao ápice do clube. Durante o cerimonial do reconhecimento dos profissionais, muita emoção por parte dos diretores da Chapecoense. Principalmente para o presidente do Conselho Deliberativo, Plínio David Enes, o Marinho, que presenciou tudo no clube junto com os homenageados. E dizer para vocês que eu estou feliz, extremamente feliz por esse dia. E que Deus abençoe a todos vocês, a todas as suas famílias, que lhes dê bastante saúde. E que Deus ilumine sempre o caminho de vocês, por onde vocês andarem. Muito obrigado. Edgar Ferreira reencontrou os amigos, explicando como era difícil montar uma equipe na década de 70. Eu arrumei um jogo para nós jogarmos no Paraguai. Nós fomos lá, ganhamos 2 a 1. E o Maninho perguntou, o que precisa para nós fazer uma boa campanha? De algum jogador só. Precisa o número 5, que chama-se cabeça de área. Aí nós somos uma estrela para buscar o Jano. E chegou. Foi o que deu. Aí nós somos campeões no primeiro turno. Eu tirei o time de campo, os bons, botei os times mistos. Aí todo mundo não acreditava mais em nós. Aí quando chegou nas finais eu vim com o time completo. Aí ganhei de todos. Porque eu preparei o time psicologicamente para nós chegarmos na hora certa. Está completo. E nós chegamos. Foi um final muito bonito. Até que eu nem aguentei a final. Quando fizemos o gol, aos 43, eu apaguei. Joel Cássio Flores, campeão em 96, foi só elogios para a atual situação na Chapecoense. O comandante do título nos anos 90 agradeceu a força extra a campo de todos. Os outros clubes não lembram da gente. Eu estou falando aqui. Eu fui campeão com o Joinville e até hoje eu acho que o Joinville nem lembra mais de mim. E isso é uma marca, porque a gente fez um trabalho, a gente se esforçou, batalhou. Era outra época, as coisas eram mais difíceis e hoje a gente fica feliz em ver o crescimento da Chapecoense. A Chapecoense a gente acompanha, a gente sempre torcendo. E hoje a Chapecoense é um exemplo para os demais clubes de Santa Catarina. Que eles não têm essa gestão, não sabem subir e se manter, porque é a história aquela de subir, tu pode. Mas se manter é a que é. E a Chapecoense mostra através da gestão, da capacidade de seus dirigentes, que é um clube que se mantém e que cresce cada vez mais. E a Genor Pitinim foi com ele que em 2007, um time modesto chegou ao título. E eu não faço nada sozinho. Primeiro foi a oportunidade que eu tive da direção em confiar no meu trabalho. A segunda parte foi o grupo que nós montamos. As comissões técnicas que vieram aqui apostando no trabalho, o salário era pequeno, as condições eram mínimas. Mas todo mundo vestiu a camisa, todo mundo fez esse trabalho maravilhoso que foi. O comandante do último título catarinense, que iniciou a caminhada dos acessos com a Série D, Mauro Ovelha só foi sorrisos na arena. A gente fica feliz de não só estar sendo homenageado hoje, de alguma maneira ter participado desse sucesso que a Chapecoense está hoje. A gente fica muito feliz.